Todo homem tem um desejo inconsciente de voltar ao útero O problema é que nem toda mulher deixa É noção que vem aí a pedido, respiração me da pipoca É pressão, vem aí Pegadinha e debate! Essa pegadinha foi no atentado do dia 11 de setembro Você que entrou no Orkut e no topo com a hora do moção E no topo com o pegadinha de debate, escolheu essa daí Dica, vamos analisar agora Oi Alô Oi Oi, Dica Oi Rapaz, Dica Rapaz, que eu... Pare! Veja, como ele começa bem Ele não conhece outra palavra além de Oi Dica Oi, Dica Oi Ele não conhece pronto, fale, tô ouvindo Contra aí Rapaz, você só vai desse bombardeio que deram nos Estados Unidos Rapaz, eu ouvi oi, parca no oi Rapaz, pelo amor de Deus, eu falei com o galego, ele quer que você enterre os cavalos E eu vou pra onde eu? Rapaz, não sei, não se inter... E eu vou pra... Ora, se eu sei pra onde ele vai, vai pagar as contas pra não morrer pagão fiato, né? Rapaz, dica... Rapaz, dica... Quê? Rapaz, os caras vão soltar uma bomba aqui, Dica Rapaz, o pessoal tá se bombardeando aqui, o galego disse pra você enterrar os cavalos aí e botar umas folhas em cima, Dica Vai enterrar onde, rapaz? Como é que vai enterrar, rapaz? Rapaz, pegou esse cavalo, pegou aí e pegou esse cavalo Pare, 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 como é que vai enterrar com a pá? Ou então ele contrata uns tatu, uns peba, cava um buraco e bota uns cavalo dentro Que que o senhor achou, Aspira? Esse... esse cidadão, ele tá com ar de doido Fudei Já foi isso aí, senhor Zoário, fica a onda Rapaz, soltaram uma bomba aqui, Dica Carola, rapaz O pessoal tá aqui do meu lado bombardeando em... Pare, essa é a segunda fã, gente, ele se desespera Volta aí na hora que ele se desespera Olha aí na hora que a bomba caiu Carola, rapaz O pessoal tá aqui do meu lado bombardeando em... Eita, pô, você é... Eita, quem que tá falando, rapaz? Rapaz, por favor, pare de ele disser que você vai ficar chupando que eles vão bombardear aí É o que? Por favor Rapaz, você tá aí, deve pegar sem morrer, filho de rapaz Vai ser amassuado Pare, você vê, meus amigos? Ele quer que eu morra no choque, ele diz É bem pregado você morrer Quem morre pregado é do choque, né? É bem pregado É bem pregado Fudei Me ajudou Rapaz, no negócio sério, vem com o negócio de chupar Dica Eita, filho de rapaz Você vai se lascar todinho, filha Dica Quem é? Homem, Dica, pelo amor de Deus Não chupa mais, não, rapaz Agora eu vou chupar mesmo, filho de rapaz Eu vou chupar mesmo agora Vou soltar uma bomba em terra, esses cavalos Vou soltar como no da sua mãe, filho de rapaz Vou chupar a sua mãe, baitulo Dica E aí, irmão, vamos lá pegar o satanás Vamos lá pegar o conf Olha como esse filho de rapaz Ele manda eu pegar o satanás Ou seja, ele manda eu procurar o diabo da minha sogra Para ficar bem Não tem condições Não tem condições Não tem condições E na análise, a frase que mais marcou foi E eu vou para onde? Não é que me quero Pegadinha em debate Pegadinha em debate